Música Boa noite, está no ar o Redação TVE e nós começamos com a triste confirmação de que a Covid-19 já matou mais de 29 mil pessoas aqui no Estado. Vamos conferir então os números atualizados de acordo com os dados da Secretaria Estadual da Saúde. São mais de 1 milhão 120 mil infecções confirmadas desde o início da pandemia em março do ano passado. Cerca de 3 mil novos contágios foram notificados nas últimas 24 horas. 29 mil e 82 é o total de mortes e desses 29 mil e 82, 216 desses óbitos entraram no sistema entre ontem e hoje. Perto de 17 mil e 800 pacientes seguem em acompanhamento médico, já a soma de recuperados se aproxima de 1 milhão e 80 mil. Nas UTIs, a ocupação dos leitos é de 87%. Pois é, os números seguem subindo e à medida que vemos este aumento, também é acionado o sinal de alerta dentro dos hospitais. Em Porto Alegre, o número de internados em leitos de UTI está acima de 400 há quase uma semana. Alguns hospitais na capital já superaram sua capacidade de internação e apresentam superlotação. Atualmente, 820 pacientes estão recebendo tratamento intensivo nos hospitais de Porto Alegre, o que corresponde a 87,5% do total de leitos no município. Desses, 406 estão internados devido ao coronavírus e 14 apresentam suspeita de contaminação da doença. Dos 18 hospitais da capital, metade deles opera com UTI ocupada em mais de 90%, sendo 5 deles com lotação máxima ou superlotação. Cristo Redentor, Restinga, HPS, Ernesto Dornelis e São Lucas da PUC. Desde maio, o estado não tinha uma média de casos tão alta. Foram 4.805 registros a cada dia da semana que passou. A média de mortes pela doença continua estável, mas esse aumento de novas infecções por Covid-19 vem preocupando as autoridades. Outro fator de preocupação são os hospitais. Sete regiões do estado estão com lotação de UTIs entre 90% e 100%. A gente conversa sobre esse cenário com o médico-chefe do setor de infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Eduardo Sprins. Doutor, o que significa, quando a gente fala de tendência de aumento também, dessa média apontando uma nevinha de uma estabilidade e agora esse aumento, o que significa? Bem-vindo aqui ao Redação. Eu que agradeço a oportunidade. Isso, infelizmente, é o que a gente vem dizendo há algum tempo já. Quando os números dos nossos casos se estabilizaram, de casos novos de Covid-19, eles se estabilizaram num patamar elevado. Com as pessoas aumentando sua mobilidade, viagens, com poucas medidas de proteção individual, é de se esperar um aumento novamente, infelizmente, no número de novos casos. Isso é algo que nós temos repetidamente alertado isso e a toda a população aquilo que a gente está vendo. O aumento no número novo de casos, isso depois vai se refletir em aumento no número de hospitalizações e necessidade de pessoas irem para leitos críticos, leitos de UTI. E, doutor, a gente também fica se perguntando, né, os fatores que possam ter levado a esse momento, né, que a gente já começa a ver esse aumento. Houve uma mudança no sistema de controle, né, com mais autonomia para as prefeituras, para as regiões. O senhor acredita que isso possa ter contribuído? Ou é a crença na vacinação? Ou outro motivo? A gente pode, talvez, reunir tudo junto, né, a gente flexibilizou, a gente decretou, parece que a gente fez um decreto, Covid não mais está entre nós, a gente acha que a vacina já está funcionando e a gente se esquece que apenas 10% da população gaúcha foi vacinada com as duas doses, ou seja, completou o esquema vacinal. Então, nós estamos muito longe de qualquer controle epidemiológico, nós estamos muito longe de qualquer controle dessa pandemia. O vírus está aí, o número de novos casos crescendo, as pessoas não se protegendo de forma adequada e a vacinação que não anda na velocidade desejada. O senhor está falando aí do hospital, né, a gente está podendo ver o senhor que pôde nos atender, né, está falando aí diretamente e a gente não cansa de perguntar como é que está o trabalho aí, né, para equipes como a do senhor, que vem há tanto tempo nessa linha de frente, como a gente chama, né, da Covid-19, com essas taxas tão altas de ocupação que vem se mantendo há tanto tempo, né, com algumas quedas, mas num número bastante alto, principalmente se a gente comparar com o regular. Como é que o senhor avalia, então, todo esse trabalho e a situação que vocês vêm vivendo? O que a gente vê desde o início é, mesmo nos períodos de calmaria, os casos nunca pararam de vir. O que acontece é que, às vezes, os casos vêm em enormes quantidades, mas eles nunca pararam de aparecer. Então, isso sempre foi um indicativo de que a doença está entre nós. E, num momento de pandemia, o único risco para a gente contrair essa infecção é ser humano, mais nada. Então, a gente pode pensar, vamos lá, vamos imaginar que 10%, ou seja, a população que foi vacinada com o esquema completo possui alguma proteção. Os outros indivíduos, ou seja, a grande maioria da população gaúcha, continua desprotegida. E, se ela não conseguisse proteger de forma adequada, os números não só se estabilizaram, como, consequentemente, aumentarão. Importante o seu alerta, né, doutor? O senhor traz esses dados, né, realmente a gente enfatiza, né, quase 30% da população já recebeu a primeira dose, mas somente 13% a segunda, né, como o senhor vinha alertando. Então, ainda não está completa essa imunização e muita gente ainda nem sequer tomou a primeira dose. Então, a gente precisa manter os cuidados, né, já lhe ouvimos outras vezes, voltamos a lhe ouvir hoje e a gente enfatiza aqueles cuidados, né, o distanciamento, uso de máscara, higienização também, para que a gente possa diminuir um pouco esses números, né, doutor? Exatamente isso, né, são cinco mandamentos. Distanciamento físico, evitar aglomeração, usar máscara, álcool em gel sempre que possível e dar preferência aos ambientes externos. Isso se a chuva nos deixar, né. Exatamente, temos ainda esses complicadores do clima, né, o frio também. Lhe agradeço muito, doutor Eduardo Springs, médico infectologista, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A gente vendo a sua equipe aí também, desejamos um bom trabalho e que vocês sigam com saúde aí nos ajudando na linha de frente. Obrigada pela atenção, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, que continuemos assim, então. Chegou hoje a Porto Alegre um carregamento do Ministério da Saúde com 146.250 novas doses da vacina da Pfizer. As novas doses serão distribuídas para as coordenadorias regionais da saúde para a campanha de vacinação contra a Covid-19. E a vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre está avançando nas faixas etárias. Hoje passaram a ser atendidas na capital pessoas a partir dos 57 anos que não tenham comorbidades. A vacinação de pessoas com 57 anos fora dos grupos prioritários, ao contrário de ontem, não chegou a formar grandes filas. A primeira dose da Oxford-AstraZeneca foi aplicada em 34 unidades de saúde e três pontos de drive-thru. Também foram atendidos nesta terça os trabalhadores da Rede Estadual de Ensino Médio e as categorias contempladas anteriormente seguem sendo imunizadas. Já a aplicação da Pfizer continua destinada apenas para gestantes e mulheres que tiveram filho há até 45 dias. E a vacinação com a Coronavac segue suspensa na capital. Vai ser preciso receber mais doses e acelerar a vacinação diária para atingir a meta de imunizar com pelo menos uma dose toda a população gaúcha acima dos 18 anos até setembro. É o que dizem os pesquisadores que acompanham os dados diários do Estado que também alertam para um possível relaxamento das medidas de proteção depois da vacina. É que com as regiões com maior cobertura também são as que estão em alerta pelo novo sistema de monitoramento. Pelos dados de hoje, mais de 3 milhões e 400 mil gaúchos receberam a primeira dose da vacina, ou 30% da população. Destes, só completaram o ciclo com a segunda dose pouco mais de 1 milhão e 580 mil pessoas, ou 14%. A pesquisadora e professora de matemática da URGS, integrante do Comitê de Análise de Dados do Estado, alerta que ainda é muito pouco para que as pessoas relaxem as medidas de proteção e propagação do vírus. É só olhar para a relação vacina e o sistema de 3As. Das 13 regiões que estão em alerta, 9 estão entre as 10 que mais vacinaram até agora. Os pesquisadores do Comitê Científico, a gente alerta que a vacina, ela evita os casos graves, evita principalmente óbitos, mas ela não impede a transmissibilidade. Então, aquela pessoa que está vacinada, ela ainda pode transmitir a doença. A gente teve um anúncio do CDC, algumas semanas atrás, que é o órgão americano que orienta sobre as questões de saúde nos Estados Unidos, anunciando que não precisava mais usar máscara quem tomasse as duas doses. Só que lá nós temos um percentual de população vacinada muito maior. E a gente depende desse percentual para todo mundo estar seguro. O governo do Estado anunciou que quer vacinar a população gaúcha acima dos 18 anos, pelo menos com a primeira dose, até setembro. Isso representaria 79% da população do Estado. Mas, para atingir a meta, é preciso acelerar a vacinação para 85% mais doses diariamente em comparação à média de imunizações de maio. É uma corrida. Quanto mais rápido a gente conseguir fazer essa vacinação, melhor para todo mundo. Eu acredito que o governo do Estado tem essa meta, que parece ambiciosa, mas garantido o suprimento, ou seja, as doses chegando, a gente consegue que elas sejam aplicadas. O nosso sistema único de saúde, os postos de saúde, ele é robusto, ele é forte o suficiente para dar conta de fazer essa vacina chegar na população. O que a gente tem que garantir é que a vacina chegue ao Estado. A vacinação contra a gripe vai entrar na terceira fase no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Aqui no Estado, a meta de chegar a 90% dos idosos ficou longe de ser atendida. A imunização de pessoas com 60 anos ou mais atingiu no território gaúcho 35,8% do público-alvo. São pouco mais de 770 mil pessoas, quando o objetivo exigia imunizar aproximadamente 2 milhões e 100 mil. Em outros grupos, como trabalhadores da saúde e da educação, as metas também não foram atingidas. A etapa que se inicia amanhã contempla pessoas com comorbidade ou deficiência permanente, profissionais do transporte, forças de segurança e sistema prisional. Está incluída também a população privada de liberdade. Os especialistas recomendam um intervalo de 14 dias entre as aplicações de doses contra a gripe e a COVID. Agora a gente fala de empreendedorismo. Mulheres que já tenham uma atividade ou que querem criar um negócio têm duas oportunidades de capacitação pela internet, tudo sem custo. Veja na reportagem. Desde o ano passado, estar em casa por mais tempo fez nossa alimentação mudar. Na casa da Rosângela, o desejo de comer um docinho, aliado à de uma alimentação sem glúten, se transformou em brigadeiros e outros doces mais saudáveis. Eu preparo todas as farinhas, né? Eu uso só oleaginosas. Então, é castanha do Pará, castanha de caju, nozes, coco. Aí eu preparo as farinhas, sempre no dia, porque esses alimentos, esses doces, eles têm uma validade de até cinco dias, porque eles não têm nada de químico, nada de conservante. Aos poucos, ela foi desenvolvendo os doces até criar sua marca e buscar orientação com o pessoal do projeto Mulheres Empoderadoras e Empoderadas. A assessoria não tem custo e oferece apoio psicológico e orientações sobre gestão. Aí comecei a implementar em casa, primeiro. E aí depois eu digo, não, mas isso aí, mais gente tem que ter acesso. Eles, um custo é maior, sim, mas se tu for analisar custo-benefício, meu Deus do céu, tu tem saúde? Então, baseado nessas coisas, é que a gente, eu resolvi começar a empreender. E as meninas da Estácio estão sendo maravilhosas. Elas pegam naquelas situações, assim, que às vezes a gente dá uma trancada, porque tem algumas crenças limitantes, ajudam também na parte de mídias. Então, é um projeto, né, Mulheres Empreendedoras Empoderadas, que visa, então, esse acompanhamento de um tripé, como a gente diz, então, tanto da área da gestão, quanto da área do direito, quanto essa parte, então, da psicologia. Eu sou psicóloga e, junto com os alunos, então, que são estudantes de psicologia da Estácio, a gente fornece, então, esse acompanhamento, esse acolhimento, como a gente gosta de chamar, tentando auxiliar nesse desenvolvimento pessoal. Neste momento, a gente está fazendo apenas com agendamentos online, em função da pandemia que todos nós estamos vivendo. Então, tem essa questão que algumas não têm esse acesso à internet, a gente também entende isso. Então, a gente atende pelas plataformas de vídeo, pelo WhatsApp, então, a forma que aquela mulher consegue acessar também. Outra oportunidade de capacitação voltada para mulheres é oferecida pelo governo do Estado. O projeto RST vai atender, preferencialmente, mulheres em situação de vulnerabilidade. São 1.500 vagas em cursos online, sem custo. As aulas ocorrem no segundo semestre do ano e vão abordar temas como o desenvolvimento de planos de negócios e comércio eletrônico. As inscrições podem ser feitas no site até o dia 30 de junho. O consumo de carne no Brasil é o menor dos últimos 25 anos. É o que aponta a pesquisa do governo federal, que calcula a disponibilidade interna do produto, descontando o volume exportado. A carne bovina é a queridinha no cardápio de muita gente, mas a presença dela na mesa dos brasileiros é cada vez mais rara. Jéssica perdeu o emprego durante a pandemia e reduziu o consumo. Uma vez na semana, às vezes duas, no máximo. Virou um ativo de luxo? Realmente. Isso porque, além de comprometer a renda das famílias, a pandemia também fez os preços da carne bovina dispararem. Alguns cortes ficaram até 50% mais caros nos últimos 12 meses, conforme dados do IBGE. O dólar alto encareceu a alimentação dos animais e pesou sobre os custos de produção. Mas o principal motivo para a inflação da carne foi mesmo o aumento na demanda do mercado internacional. Muitos produtores preferiram exportar, o que reduziu a oferta no mercado interno e acabou elevando os preços. O produtor recebia, no início da pandemia, entrou de R$ 120 a R$ 140 pela rouba. Hoje recebe R$ 300. Muitas economias, com a pandemia, deixaram as pessoas canalizaram o seu consumo para a alimentação. E mais muitos países também fizeram uso de políticas sociais que protegem o consumo, a segurança alimentar. Com isso, a demanda global por alimentos, não é um país ou outro, mas é do mundo todo, se elevou. Mas em países com menor renda, o consumo de carne bovina caiu. Hoje o brasileiro come cerca de 26,5 kg por ano, 14% a menos do que a média pré-pandemia. É o menor nível desde 1996, quando a Companhia Nacional de Abastecimento começou a fazer a pesquisa. Para equilibrar o orçamento, os consumidores têm buscado alternativas de proteína mais baratas. A gente fez a troca também pelo ovo, e frango que sai mais em conta. Às vezes um legume, uma verdura, alguma coisa assim desse tipo. É, muita gente vai continuar adiando aquele churrasco por mais algum tempo, porque a tendência é de que o valor da carne bovina permaneça num patamar elevado nos próximos meses. Nós vamos ter uma devolução desses aumentos, e a gente vai buscar um novo ponto de equilíbrio, mas seguramente vai ser mais alto do que a gente tinha antes da pandemia. Tem mais chuva amanhã aqui no Estado. Confira na previsão do tempo. A umidade continua atuando sobre o Rio Grande do Sul na quarta-feira. Um sistema de baixa pressão deixa o tempo instável, principalmente na parte leste do Estado, que pode ter chuva a qualquer hora do dia. Para a campanha e regiões central e norte, estão previstas pancadas fracas com períodos de sol entre nuvens. Apenas a fronteira oeste terá um tempo mais aberto. Em relação às temperaturas, seguem com o mesmo padrão dos últimos dias. Porto Alegre terá mais um dia chuvoso e com temperaturas entre 16 e 20 graus. Em São Gabriel, na fronteira oeste, a variação é de 15 a 21 graus. E no centro do Estado, em Venâncio Aires, a mínima será de 14 e a máxima pode chegar aos 22. O oitavo festival do audiovisual da Serra Gaúcha, Cine Serra, exibe produções independentes de 21 de junho até 2 de julho. 58 obras foram selecionadas para essa edição do festival, que terá sessões remotas e presenciais. E um aquecimento para as atividades acontece no próximo sábado. Para mais detalhes dessa programação, a gente conversa com o Leandro Daros, diretor artístico do Cine Serra. Leandro, conta então para a gente como foi organizar esse festival no sistema híbrido. Então, sessões no formato remoto e também presencial. Bem-vindo aqui ao redação. Obrigado, Fernanda. Enfim, a gente, como a maioria dos festivais, a gente teve que se adaptar. Já o ano passado, quando fizemos a sétima edição, já começamos a ter que fazer esse processo. Por exemplo, quando fizemos a cerimônia de premiação, nós tivemos a transmissão da cerimônia para que as pessoas de fora da região pudessem assistir, pudessem participar. Enquanto que apenas os convidados aqui na região, num número muito pequeno, participaram presencialmente. E esse ano, então, a gente resolveu levar isso também para sessões de exibição. O Cine Serra é um festival que tradicionalmente se caracteriza pela sua itinerância. A gente tem, atualmente, por exemplo, a gente tem 11 parceiros, em Portanto do Caxias, 11 cidades diferentes, onde a gente vai realizar sessões. Então, o formato híbrido, porque em algumas dessas cidades, onde a posição está mais de 20 quilos, em cidades geralmente menores, a gente vai conseguir realizar, ou melhor, nossos parceiros conseguirão realizar essas sessões presenciais. E nós teremos também toda a programação do Cine Serra, todos os 58 trabalhos para ser selecionados, exibidos no nosso site, o Cine Serra, o Cine Serra, o Cine Serra, o Cine Serra. Então, dessa edição passada, para também se adaptar, com relação à pandemia, o festival tem espaço para a produção local, e também para o restante do Estado. Explica um pouco para a gente como é que foi essa seleção. Sim, o festival, ele foi, iniciou em 2013, na Pesce, a região que é voltada apenas aqui para a região da Serra, que é só um sertão, mas devido a uma procura muito grande que nós tivemos com produtores de outras regiões do Estado, nós criamos, então, o sertão estadual. Então, até hoje, nós trabalhamos com dois sertãos, o sertão regional, que é voltado para a produção audiovisual aqui da Serra, de todas as cidades da Serra, e o sertão estadual, então, que é voltado para as demais regiões do Estado do Rio Grande do Sul. Então, ele funciona dessa forma, é um processo de seleção separado, e também a premiação funciona separada. Então, esse ano, por exemplo, a gente teve um número muito grande, teve um número recorde de instituições, 131 instituições válidas, sendo 73 do estadual e 49 do regional. E, além disso, nós também, a partir do ano passado, nós começamos com um novo sertão, que é o Web Series, que é um formato que, embora seja relativamente novo ainda, vem crescendo bastante, e nós achamos importante também começar a visibilidade para esse tipo de obra e premiá-las. Então, esse ano, já tivemos um número interessante de inscritos, e também elas serão expostas e serão, estarão sujeitos à premiação. E que bacana esse recorde, nesse momento de pandemia, a gente fica se perguntando se as pessoas continuam produzindo, né, Leandro? Mas o Estado tem essa marca, a gente tem uma produção muito relevante no audiovisual, e isso aparece nessas marcas, nessa grande procura, como você vinha comentando, com certeza, a gente tem um cenário de produção audiovisual muito forte no Estado, principalmente na região metropolitana, de Porto Alegre, é um núcleo, é um cluster de produção audiovisual muito grande, muito forte, e temos também isso em Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Pelotas, diversas cidades vêm desenvolvendo essa cena audiovisual. E em Caxias, aqui na região, também a gente tem visto isso, tanto que nos últimos anos surgiram até cursos de cinema aqui nas faculdades da Ligial, de Caxias, da escola. E aproveitando que a gente está falando de curso, no sábado agora já tem o workshop, então é uma espécie de aquecimento para essas exibições que acontecem, então, a partir do dia 21 do festival. Conta um pouco para a gente como é que vai ser esse workshop, aproveita para convidar o pessoal também, que as inscrições ainda estão abertas, né, rapidamente, que nós temos pouquinho tempo. Certo, o workshop se chama Estudo de Direção, tá, é um workshop que visa habilitar os alunos, os participantes, a treinar o olhar, né, o olhar geralmente está viciado em sentir filmes de linguagem clássica, né, mas esse é um workshop para desenvolver o olhar, para se entender o cinema autoral, né, a linguagem do cinema autoral, suas técnicas, sua estética, né, e quem vai realizar ele é o Francesco Ballerini, que é um grande entendedor dessa área, né. Perfeito, a gente deixa então o convite, é festivalcineserra.com.br e a gente se vê amanhã a partir das seis e meia da tarde, boa noite. e aí e aí e aí